Oi, eu sou a Ana, eu atuo na área de comunicação aqui do Gepale e hoje eu vim fazer um convite pra você. Pra você mesmo que tá aí do outro lado da tela? Entre os dias 3 e 6 de dezembro, o Gepale vai realizar o seminário do Gepale, que tá mais que especial esse ano porque é nossa comemoração de 10 anos de grupo. O seminário vai tratar de avaliação em política educacional na contemporaneidade, sobretudo no ensino básico e na educação superior. Essas áreas problematizam assuntos como o direito à educação e a qualidade dela, além de diversidade e coisas que podem ser desafios dentro do panorama educacional que a gente vive hoje. Além disso, se você tiver um trabalho dentro dos eixos do Gepale, que são política educacional, avaliação educacional, educação comparada e ações afirmativas, você pode submeter ele por meio de um formulário que tá no site do Gepale, mas que qualquer coisa eu posso deixar aqui nos comentários. E esses trabalhos têm que ser submetidos no formato de comunicação ou roda de conversa e a sua relação só vai ser confirmada após a análise do comitê científico. E se você tiver interesse em acessar maiores informações, tanto sobre as regrinhas certinhas para o envio dos trabalhos, tanto em questão de programação e etc., eu recomendo acessar o site do Gepale, que tá aqui na bio, mas se você preferir é só jogar Gepale na sua plataforma de pesquisa favorita. E é isso, qualquer dúvida pode deixar aqui e te vejo em breve. Gepale na sua plataforma de pesquisa favorita. Gepale na sua plataforma de pesquisa favorita. Gepale na sua plataforma de pesquisa favorita.